Tá no ar mais um Americanas Compara, uma série de vídeos que te ajudam a conhecer, comparar e escolher produtos diretamente do aniversário Americanas. Pra fazer aquele café bem gostoso e de forma rápida e automatizada, nada melhor do que uma cafeteira, né? Parceira de todas as manhãs, existem vários modelos pra você escolher. Então já prepara o print e vem descobrir qual é a melhor cafeteira pra você. Olha que legal! A Single Colors faz dois cafezinhos ao mesmo tempo e por isso ainda vem com duas lindas xícaras de porcelana. Seu café fica prontinho em poucos minutos e além de rápida, ela tem proteção contra superaquecimento e sua limpeza é muito fácil. Praticidade e custo-benefício são os pontos fortes da Britânia CP15. Essa cafeteira conta com capacidade pra 15 xícaras e ainda prepara tudo rapidinho, viu? E além de manter o café quentinho por mais tempo, ela evita vazamentos com seu sistema corta-pingos. É incrível! Essa aqui é perfeita pra quem tem família grande, pessoal. Com capacidade de 1,2 litros, a cafeteira Jarra Inox da Oster é térmica e pode servir até 32 cafezinhos. Ela também é prática, super fácil de usar e conta com tecnologia anti-gotejamento. Legal, né? Com a Love Multi Bebidas da Três Corações, você vai experimentar um café com qualidade profissional sem sair de casa. De caputinos, chocolates e chás ao bom e velho expresso. São mais de 40 tipos de bebidas disponíveis. Conte com um café excepcional preparado com facilidade e em poucos minutos. A Nespresso Essenza Mini foi eleita a melhor cafeteira de cápsula segundo o Promobit. E não é à toa, ela combina facilidade de uso, beleza minimalista e qualidade incomparável na hora de preparar o expresso perfeito. É uma delícia! E aí, já decidiu qual cafeteira levar pra casa? Aproveita o aniversário Americanas pra garantir as melhores ofertas na loja, no site e no app. Chegamos ao fim de mais um Americanas Compara. Comenta aqui quais produtos você quer que a gente traga e não deixe de acompanhar o canal, hein? Até a próxima! E aí